Bom, essa é uma composição de Luardo Conselheiro e Guto Gutierrez. Som. Eu de novo a consternar, insana insonia, saber o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu me lembro de você a me ronda, eu de novo a me ria. Tentando traduzir concepções que existem ao meu redor. E que engloba mudações para o melhor de mim. Que é aí que eu presumir estar aqui pra ver. E aqui é a verdade do meu ser. Que está dentro de mim pra definir o fim de nós. Pois estamos só, outrora fomos dois. Agora somos um, só um, só um, só um e nada mais. Só um, só um, só um e nada mais. E nada mais, e nada mais. Quantas árvores plantei, amigos cultivei, nos rumos dessa estrada. E quantos versos eu falei, quantas vezes comecei, todo outra vez. Qual é o meu prato preferido, ditados que eu mais digo, a cor que eu mais gosto. A cor que eu mais gosto é a cor do amanhecer sobre você, num dia de verão. Quais os meus ídolos de agora, qual foi a minha escola, minha melhor morada. Com quantos paus se faz um barco pra me levar a você, pra te responder. Antes de a tudo responder, eu devo lhe dizer, eu sei me adiantar, menina. Fiz esses versos pra valer, mas só pra ter eu e você, numa só canção. Só um, só um, só um, só um e nada mais. Só um, só um, só um e nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais.